Fala galera, e aí? Como vocês estão? Pessoal, a Ford acabou de lançar a nova geração da F-150 e vocês não estão entendendo. Eu nem sei como eu começo esse vídeo direito, porque a caminhonete ficou incrível, ficou sensacional. Eu que sou apaixonado pela linha F-Series, estou mais abismado ainda com tudo que essa nova caminhonete está oferecendo. E segundo a Ford, ela é a caminhonete mais resistente, mais segura e tecnológica que eles já fabricaram. Então imagina que todas essas inovações que eles lançaram agora na F-150, daqui a pouco vai estar na linha SuperDutch, que é da F-250 para cima. Também pode estar aí nas concorrentes, porque lá nos Estados Unidos tem essa briga, essa eterna briga entre Camaro e Mustang, cada vez uma marca lança alguma coisa melhor. E já no começo desse vídeo, eu sei que é a maior dúvida, independente do que a F-150 traz de novidade, a maior dúvida de todo mundo é, essa caminhonete vem para o Brasil? Ela vem, pessoal. Eu estou falando, eu estou afirmando, eu posso errar muito feio, mas eu tenho 100% de certeza que esse carro vem para o Brasil. A gente já recebeu várias fotos da caminhonete rodando em testes no Brasil. A gente já tem alguns indícios, eu até gravei um vídeo falando todos eles para vocês. E é quase certeza, a gente não sabe quando, o dólar está alto e tudo mais, mas é quase certeza que ela vem para cá sim. Então vamos falar da nova geração da F-150, porque tem muita coisa. A primeira coisa que a gente vê é o design. O design novo da F-150 é uma evolução do design atual. Ficou mais robusto, parece que tem umas linhas ali mais altas. Esse LED no farol, esse LED lateral, no começo, quando a gente via os flagras, que a caminhonete estava toda camuflada e só aparecia o farol, eu achei muito parecido com a GMC, mas agora vendo o carro todo aí, eu já passei a não ver tanta diferença. A Ford, cada versão da caminhonete tem um design. Geralmente a grade, os detalhes de acabamento no para-choque. E nessa nova geração da F-150 pode ter até 11 combinações, pode ter até 11 versões diferentes. Isso inclusive para a gente que estava suspeitando que a caminhonete vem para o Brasil, a gente consegue ver até qual versão a Ford estava pensando em trazer para cá. Na época que a gente recebeu os flagras, seria a Lariat, porque quando eles registraram o modelo no Brasil, tinha exatamente a grade da versão Lariat. Lá é tudo bem definido, então dá para ter essa noção de qual carro é qual. E aí, quando essa geração atual, atual, que a gente tem agora, não essa nova que eu estou mostrando, foi lançada, eles revolucionaram porque a carroceria dela é toda feita em alumínio militar. A carroceria em alumínio militar, o chassis em um aço ali super resistente, um aço especial. Isso se mantém nessa nova geração, mas agora, quem diria, a Ford está buscando economia também na linha pesada dela. Então, toda a aerodinâmica dessa caminhonete foi retrabalhada, inclusive, dentro da grade, ela vai ter aquelas aletas, igual tem na RAM, essas aletas que ajudam no desempenho. Toda a questão do desenho dela, a rasta aerodinâmico, foi trabalhada para ela ser uma caminhonete mais econômica. Então, além da preocupação em economia, eles focaram muito na funcionalidade. A F-Series, nos Estados Unidos, todas as caminhonetes, elas são usadas para trabalho. Aqui no Brasil, o que é luxo, né? Então, tanto o Ford, quanto o Chevrolet, a RAM, as caminhonetes, mesmo o que aqui é luxo para a gente lá, é para trabalho. Então, isso foi mais do que reforçado na F-150. E aqui tem três coisas que vale a pena destacar, que eu achei incrível. A primeira de todas é que a alavanca de câmbio, ela desce, ela é recolhida, e aí você consegue transformar todo o console central do carro numa mesa de trabalho. Você pode pôr o seu notebook ali, trabalhar, às vezes você está no meio do mato, não tem onde apoiar o notebook, você tem aí uma base. Até se você quiser comer alguma coisa, dá para fazer. E quando você estiver do lado de fora, se você precisa de energia, o sistema híbrido, eu vou falar daqui a pouco do novo motor híbrido, que é a grande novidade da F-150. Mas o sistema híbrido dela, as baterias ficam na carroceria. Segundo a Ford, ela não perdeu nada de capacidade de carga, nem de espaço com as baterias na carroceria. Mas ali, onde ficam as baterias, a Ford desenvolveu um sistema que você pode usar elas como gerador de energia. Então imagina, você está no meio do mato, sem energia, sem contato com ninguém, mas precisa ligar uma ferramenta e aí você liga na sua própria caminhonete que ela transforma aí as baterias do sistema híbrido em gerador de energia. Isso é incrível. Aí o terceiro ponto aí na funcionalidade é na tampa da caçamba. A tampa da Ford sempre foi uma tampa funcional. Tinha aqui a descadinha que abre para você subir e agora ela está mais funcional ainda. Ela é realmente uma mesa de trabalho. Você tem até os espaços ali de gancho para colocar suas ferramentas. E no vídeo que vocês estão vendo agora, por exemplo, mostra um cara cortando uma madeira ali. A tampa tem todos os espaços para você segurar. Isso é sensacional, pessoal. Eu sempre gostei muito das full size americanas. E todas essas novas funções da F-150 a gente achou incrível. O interior dela também foi totalmente redesenhado. Um dos maiores destaques é a central multimídia de 12 polegadas. O painel digital também é uma tela de 12 polegadas. E além daquela função que eu falei para vocês da alavanca se recolher, o banco dianteiro da caminhonete ele rebate 180 graus e vira uma cama também. É uma inovação na F-150 por estar fazendo isso nos bancos dianteiros. O banco traseiro em basicamente todas essas caminhonetes full size americanas é comum. Como o assoalho é liso, você rebate o banco para cima e você pode até colocar um colchão ali. A Ford inovou na F-150 dando a opção da poltrona dianteira também virar uma cama. Na tecnologia ela tem o Active Drive Assist, que é um nome bonito para dizer que ela dirige sozinha. Claro que a presença humana ainda é obrigatória nos carros. Eles não são totalmente autônomos. Ela tem um sistema ali que detecta a posição do motorista, se a inclinação da cabeça está olhando para a estrada. Então é um sistema que se você estiver dirigindo a caminhonete e prestando atenção ele vai funcionar perfeitamente. Ela tem também frenagem de emergência automática, tem detector de pedestres, ela estaciona sozinha, então tanto em vaga paralela quanto em vaga perpendicular ela estaciona automaticamente. E ela tem também um sistema de câmera que auxilia aí os trailers. E segundo a Ford, essa nova F-150 aumentou a capacidade de carga de reboque, carga útil, torque e potência. Eu acho que para a Ford a principal novidade dessa F-150 é a versão híbrida. Porque a gente está vendo aí a Tesla com caminhonete elétrica, os elétricos vindo com força e não tem jeito. A próxima leva aí a receber motorização elétrica vão ser as caminhonetes e os SUVs. Então todas as marcas estão correndo contra o tempo. Então antes de ter um modelo 100% elétrico, a Ford lança esse modelo híbrido. É um motor de 47 cavalos que é acoplado ao motor 3.5 V6 Eco Busch da Ford que a gente já conhece. Então a potência combinada a Ford não divulgou ainda, mas eles já falaram que a caminhonete consegue carregar agora, puxar 5.443 kg de carga e tem uma autonomia de 1.126 km. Então o que acontece? O motor híbrido, quando você não está usando muito, não está precisando muito do motor, ele vai rodando ali no elétrico. Isso aumenta muito a economia de combustível e também a autonomia. Essa preocupação da Ford em ter a versão híbrida é tão grande que não está só na limite de que é topo de linha. Esse motor híbrido é uma versão a mais, é uma opção a mais na gama de motores que a Ford oferece. Todos os motores que a gente já conhece vão continuar sendo oferecidos. O 2.7 e o 3.5 V6 Eco Busch, o 3.6 V6 aspirado, o 5.0 V8 aspirado e por último e o mais recente, o 3.0 V6 Turbo Diesel. Então no 3.5 V6 você vai poder comprar com a opção da Hybrid, que o pessoal fala. Mas todos os outros motores vão continuar sendo oferecidos. Eu acho que eu falei errado. Eu tinha falado aqui em cima que o motor híbrido ia na 3.6 V6. Não, vai ser na 3.5. E aí como eu falei ali no começo do vídeo, as baterias elas ficam na caçamba. Segundo a Ford, isso não interfere na capacidade de carga e no espaço ali da caçamba. Essa bateria você pode até converter em um gerador de energia, que eu achei uma sacada genial da Ford. E é isso pessoal, essa é a nova geração da F-150. Se vier para o Brasil, ela vem nessa nova geração, porque não faz o menor sentido vir na geração antiga. A Ford não continua fabricando as versões antigas depois que chegam as novas. E se vier mesmo para o Brasil, vocês esperem um preço muito alto. A caminhonete vai ser muito cara mesmo, porque ela não é fabricada no México. Ela é fabricada lá nos Estados Unidos. Então, como não tem um acordo comercial, essa caminhonete vai acabar vindo muito cara para cá. Eu gostei muito dela. Eu acho que ficou sensacional a Ford. Mais uma vez, conseguiu inovar em um carro que já era muito tecnológico. Agora vai ser legal ver também as Superduts, as F-250 para cima, já vindo com novas melhoras. As concorrentes também melhorando. Essa briga é saudável para caramba e quem ganha somos nós, que somos consumidores. Não consumidores da F-Series, porque é uma caminhonete que vai vir muito cara para cá. Mas para a gente que é apaixonado por caminhonetes e todo esse mundo aí que é o nosso estilo. Eu preciso falar para vocês, não esquecerem que a gente está participando também da Oficial Truck. Que é um projeto dos nossos amigos da Strike Brasil. Esse ano eles convidaram a gente para participar. A gente entrou com tudo com eles. A gente vai sortear uma Toyota Hilux que está sendo totalmente transformada. A gente está fazendo um projeto que a gente nunca viu no Brasil fazerem. Que é alisar a caçamba de uma Hilux cabine simples. Colocar cabelo automático. Fazer uma verdadeira Hilux SRV, só que na cabine simples. Para participar, vocês têm que acessar o nosso site que é bfms.com.br e comprar produtos que tenham um valor a partir de R$15. Cada produto que você compre e que ele tenha, ele preenche esse pré-requisito de ter um valor a partir de R$15. Te dá direito a um cupom para participar do sorteio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal. E até mais. Curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal.